Olá amigos do YouTube, tudo bem? Tranquilo? Beleza? Vamos ver como é que está a formação do ciclo biológico depois de duas semanas de funcionamento da minha caixa Pessoal, repara o seguinte Vocês vão perceber aqui como que estão os tijolos Eu vou mostrar um pouquinho para vocês verem aqui Olha, estão vendo aí? Tudo se formando o ciclo biológico dentro dele Isso pessoal, está em todos os tijolos Todos que você pegar, ele está do mesmo jeito Vou levantar mais um aqui Olha que bonito, estão vendo? E aí pessoal, está vendo? A formação do ciclo biológico está dentro da caixa Isso aí para nós é uma maravilha Está dando certo o processo, está funcionando A mesma coisa é aqui no outro decantador Repare aqui como é que estão as malhas A espuma de algodão Isso aqui é a espuma de algodão Você percebe aqui, que estão todas tomadas aqui Com a formação do ciclo biológico Olha o cantinho aqui para vocês verem como é que está aí Está vendo? Isso aqui está em todo lugar no sistema Muito bonito mesmo E aqui pessoal, olha só que bacana aí Estão vendo? A formação do ciclo biológico Nos cantos das paredes ali A formação direitinho E isso aqui está em todo o meu sistema Está do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui Então olha que bonito Olha aqui nos cantos aqui Para vocês verem aqui Nos cantos do ciclo biológico No canto da caixa Então é isso aí pessoal Duas semanas aí de ciclo biológico Está certo? Se formando muito bonito A mesma coisa está sendo na caixa Na caixa também está sendo formado Olha lá vocês no cantinho Está bom? Não dá para ver direitinho que a minha caixa está escura Porque é por causa das algas verdes Eu estou deixando ela exposta aqui No sol Como eu já falei para vocês anteriormente Se ficar exposta no sol Vai acabar aí Formando algas verdes Então é isso aí pessoal Processo bonito Funcional E 14 dias aí Já desse jeito Então com um mês Vai ficar que é uma maravilha Muito melhor do que já está Quando você colocar os alivinos ali Que eles eliminarem a amônia Eles não vão ter risco nenhum de perda Um grande abraço Obrigado Obrigado Obrigado